O Espírito Todo o nosso ser Ele é luz que nos faz ver Entrega-te e vê O sinal que Ele quer dar Também tu és chamado a cativar Tu és fruto que há de dar És água viva a jorrar Já pensaste que Cristo precisa de ti Já pensaste Já pensaste Já pensaste que Cristo precisa de ti Nas tuas mãos, na tua boca, no teu coração Tu que possuís o dom da esperança Faz com Cristo a tua aliança Crê que Ele é salvador Tu que és jovem e exultas de alegria Quando Cristo penetra a tua vida Vai com Ele anuncias A mensagem que quer dar Já pensaste que Cristo precisa de ti Já pensaste Já pensaste Já pensaste que Cristo precisa de ti Tens tuas mãos, na tua boca, no teu coração Faz nos outros a tua descoberta Tu és apóstolo, anuncia a tua meta Faz no outro a bondade Dá a mão, na tua boca, no teu coração Dá a mão, na tua boca, no teu coração Pura a enfermos, liberta os cativos Cristo em ti se revelou Teu coração cativou Já pensaste Já pensaste Já pensaste Que Cristo precisa de ti Já pensaste Já pensaste Já pensaste Que Cristo precisa de ti Desde as mães Na tua boca Crescente Crescente